oi gente linda a gente tem aqui a babazinha quero mandar uma baixa para o tio like e aí como vocês estão, como estão as coisas por aí, está tudo na paz a gente vai continuar aqui clicando os quiabos, volto já para mostrar para vocês coloquei o joinha e se inscrevam isso mesmo bom pessoal, o nosso quiabo já está cortado eu vou utilizar um pedaço de pimentão não sou muito chegada a pimentão, mas é a gosto uma cebola pequena, um dente de alho, um tomate, coentro a gosto e um tomate a gosto pessoal, coloquem o joinha e se inscrevam e façam mais antes de chegar em mim o escrito uma panela um dente de alho ralado vou colocar aqui um pouquinho de óleo você pode botar azeite eu uso o óleo porque o óleo é mais barato pessoal, o casal que eu já assisto não vai dar para eu estar fazendo a receita e filmando ao mesmo tempo porque eu estou vendo que o telefone está balançando mas aí eu vou tentar, vou tentar não custa nada na galera então eu vou começar recolgando o alho deixa eu ver o que eu vou fazer dá para ver recolgando o alho a cebola a cebola que ficou aqui na vasilha porque eu estou mexendo só com uma mão agora vou passar o filetone e eu vou passar o alho e eu vou passar o alho vou refogar por alguns minutos e eu vou passar o alho e eu vou passar o alho Sal Ago Comi 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 Pessoal vai ficar bem gostoso Olha galera que coisa mais linda Aqui nessa panela é arroz E aqui eu estou cozinhando o feijão Agora vou pôr um pouco de água Isso Mostro novamente Se precisar de mais água eu coloco Vou deixar cozinhar aqui por mais ou menos Os oito minutos Vou Até que fique cozinhado Vê que mole Nosso quiabo já está pronto Aproveitei e torrei uma carninha de galinha Tchau Tchau